compatível com os seus rendimentos para o aluguer. Francisco, eu vou aproveitar que já aqui estamos para introduzir um novo tema da nossa conversa. Foi assunto estes dias, diz respeito à empresária angolana Isabel dos Santos. Ela teve as contas congeladas, está a ser investigada por suspeitas de desvio de fundos do Estado angolano e a pergunta que se impõe é o que é que isso pode trazer de consequências para empresas portuguesas? Muitas consequências. Bom, em primeiro lugar é uma ação política, diz ela. Bom, com certeza que sim. João Lourenço tomou... Uma vingança política foi a questão civilizada. É um ajuste político com a família que dominou durante 38 anos Angola, o seu pai, José Eduardo Santos, que favoreceu muito a ascensão da filha no mundo dos negócios, inclusive na gestão de grandes empresas públicas, como a Sona Angola, e portanto tem uma leitura política. Agora, tem consequências económicas enormes em Angola e em Portugal também. Isto é um gráfico que eu tinha mostrado há vários anos. Isso nos vai ajudar a compreender melhor todas estas interligações. Estas interligações têm cinco anos, há pequenas diferenças, mas a grande aliança de Isabel dos Santos era com a América Mourinho, que já morreu. Ela mantém uma relação, embora com algum conflito com a família de América Mourinho, que tem uma parte da Galp. Cruzavam-se também no Banco BIC, que agora chama-se EuroBIC, e é o que está, começou hoje, foi notícia de hoje... O Isabel dos Santos é acionista. É acionista e hoje soube-se que o Banco de Portugal está a fazer uma investigação ao EuroBIC por eventuais transferências ilegais de capital, deixa o seu presidente, ex-ministro das Finanças português, deixeira dos Santos numa situação muito difícil. Havia outras relações que Isabel dos Santos tinha com a Sonai, com investimentos em Angola. Havia uma terceira relação importante com o BPI, mas esta relação terminou. Portanto, Isabel dos Santos vendeu a sua parte no BPI, era a sua terceira grande aliança em Portugal, quando o La Caixa, o Grupo Catalão, aumentou o seu controle sobre o BPI e Isabel dos Santos saiu. E depois tinha relações cruzadas com o Espírito Santo, que agora é o Novo Banco, com intervenções comuns e cruzamento de investimentos em Angola, na Unitel, a grande empresa de telecomunicações em Angola, no Banco de Fomento Angolano. E, finalmente, tem também relações com a Sonai, porque é uma das suas aplicações financeiras, é junto com a Sonai, na NOS. E, portanto, como se vê, Isabel dos Santos tem uma enorme presença financeira e empresarial, a que se acrescenta agora industrial também, com a FASEC, onde tem participação cruzada com uma parte, com o Grupo José de Melo. Portanto, há múltiplas conexões que podem ser alteradas se o estatuto jurídico destas empresas for mudado no lado angolano. As empresas de direito angolano podem ser nacionalizadas e, nesse caso, o governo angolano pareceria a ser o parceiro destas empresas em Portugal. Pode ser que uma parte destas empresas estejam localizadas fora da jurisdição angolana e possa haver alguma disputa do Estado angolano, ou até alguma querela judicial internacional, sobre as aplicações dos fundos. E isso pode ter consequências, como vê, sobre telecomunicações, indústria, energia, e sobre alguns setores importantes da economia portuguesa, porque o império da família dos Santos, neste caso de Isabel dos Santos, se instalou em Portugal há algum tempo. E ela dizia, ela que de resto tem estado muito ativa nas redes sociais nos últimos dias, ela dizia num vídeo em direto no Instagram que não sabia como é que iria pagar fornecedores e aos trabalhadores. Faz parte de um discurso de defesa? Sim. Bom, e se as contas estão congeladas em Angola, para os pagamentos em Angola haverá certamente uma dificuldade. É claro que há aqui uma decisão política de altíssimo nível de congelar os seus bens, e aliás do general Dino, que era um dos seus aliados principais, isto tem essa leitura, veremos as consequências económicas que pode ter, mas em certa medida é o princípio do fim, o meio do fim de um império financeiro em Angola, que foi constituído porque havia esta proximidade tão íntima entre o poder político do Presidente e o poder económico da sua filha. Já que falamos de empresas, Francisco Loussaba, vamos falar de empresas nacionais e de um diferendo, ou uma troca de acusações, um bate-boca, entre o Ministro Augusto Santos Silva e o Presidente da CIP, António Saraiva.